Música Quinta-feira de predominância e ação do sol por quase todo o estado. As nuvens estarão presentes em poucas partes do território, como no sul, no norte e na serra, mas em baixa quantidade. Nas demais regiões, dia ensolarado e com calor moderado. As temperaturas ficam amenas. Em Porto Alegre, a mínima foi de 17 graus pela manhã e a máxima não vai passar de 28 à tarde. Sensação térmica parecida em Quaraí, que teve mínima também nos 17 e máxima que pode chegar a 30 graus. E em Santa Cruz do Sul, variação térmica entre 17 e 29 graus. A formação dos novos brigadianos vai ser no antigo prédio do Colégio Alberto Torres, em Lajado. 90 novos soldados participam. Com muita honra e muito orgulho que a gente vai ter 90 alunos soldados fazendo um curso de duração de 8 meses na nossa cidade. Durante esse tempo, eles vão estagiar, a partir do quarto mês na cidade, eles vão morar, eles vão ter instruções em vários locais na cidade. E isso, tecnicamente, estatisticamente, melhora muito a sensação da segurança e diminui também as infrações devido a esse transitar de vários alunos soldados, vários instrutores. O efetivo da Brigada Militar no Vale está abaixo do que deveria. Situação complicada, que influencia diretamente no serviço prestado à comunidade. E as cidades cresceram, o crime aumentou, né? Então, o que nós temos que trabalhar, né? Trabalhar principalmente no aumento da tecnologia, cercamento eletrônico, software de inteligência. Nós temos que potencializar, sim, operações integradas com todos os órgãos. Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Federal, Polícia, todos os tipos de polícia, SUSEP, todos, né? E, principalmente, investir na educação. Segundo o secretário de Segurança Pública de Lajado, a expectativa é que parte desses policiais incorpore o efetivo da região. É muito importante porque nós temos muitas demandas, né? Se vocês entrarem numa viatura da Brigada, a polícia, dá muita ocorrência, né? Então, a partir do momento que o comandante da Brigada, o comandante do CRPO, tem efetivo para mobilizar, entendeu? Áreas de riscos, áreas sensíveis, eles conseguem se organizar mais, né? E ser mais efetivo e eficaz no planejamento de suas ações. Legenda Adriana Zanotto